E hoje a gente está aqui, não é? Esse aqui foi o nosso cenário durante muitos anos. Foi o cenário do Papo de Graça, do Cabra Macho Se Senhor e do Dribate. Até há uns seis anos nós estávamos aqui. É quando eu fiz aquele outro cenário lá, eu comecei a fazer alguns meses antes da minha mãe partir. Foi um pouco antes da Copa do Mundo de 2014 que eu comecei a fazer aquele cenário ali. E eu concluí logo depois da morte dela. A gente até já tinha usado algumas vezes. Aí eu quis fazer outras coisas. A gente voltou para cá um pouquinho. E quando ela partiu, eu creio que eu estava sentado aqui nesse lugar, usando aquela cadeira que a gente usa lá. Na qual já estou sentado agora desde que eu mudei para essa casa há muitos anos. Aquela cadeira de madeira que já rodou por esse jardim todo até cair ali. Ela esteve em muitos lugares. E hoje a gente está aqui assim, se ajeitando. Por quê? É porque houve um equívoco e tinha uma pintura para ser feita ali que deveria ser no sábado. E fizeram na hoje de manhã. Então, está tudo melado de tinta. De modo que a gente só vai poder voltar para lá amanhã à noite. E com a graça de Deus. Porque uma vez, duas no ano, tem que dar uma pintada geral ali naquele ambiente. Porque a gente anda para lá, para cá, ele vai ficando meio acinzentado. Aí manda um pretinho lá. E aí, Braulio, tudo bem? Vai dando uma sujadinha. Mas vai ficar lindo, não vai? Sempre, né? A gente usa. Para simplificar a vida, a gente tasca. Manda tinta. Manda tinta. Mas e aí? Você está gripado, né? E aí, eu estou? É, eu tive uma coriza. Segundo a minha enfermeira de plantão, uma coriza. Sei. Eu não estou gripado. Não está gripado. Estou corizado. É? Não confundo com alcoolizado. Sei. Estou corizado. Uhum. Mas não chega a ser um resfriado? Não. Não? Segundo a minha amada, ela falou que é só narizinho. Então é alergia? Alergia. Aí um antialérgico ajuda muito. Não. Toma-lhe antialérgico. É, né? É. Ela é meio hipocondríaca, né? Sei. Ela tem a caixa dos milagres lá. Ela não. Ela anda a bala. Ela é porque é especialista. É. É. Eu é porque fui precisando. É. Então eu tenho a minha caixazinha que anda comigo de Pandora. É, né? Medicinal. A Adriana é ótima. Ela tem tudo. Diabetes, coração, o que precisar. A sua é parruda, né? A minha, meu Deus, eu viajo com ela ali. Eu nem tiro. Você vai ficando velho. Você leva ela inteira? Aquela topo-erra. Eu levo ela inteira. Tem uma topo-erra. Eu tenho ali uma... Eu levo todos os remédios que eu preciso estão ali. Você põe ela na mala? Eu boto numa mala só pra ela e outras coisas vão em cima dela. Mas eu nem me dou ao trabalho de separar. Eu já levo. Pego ela inteira e enfio dentro daquela mala. Você não faz triagem? Não. Eu sei que eu vou precisar daquilo ali. Entendi. É muito bom isso. Eu levo. E... E levo mais, dependendo da viagem, não é? Se eu for ficar muitos dias fora, eu levo dobrado. Vai cheinha de xim. Pra eu ter o mínimo de necessidade de procurar qualquer coisa em qualquer lugar. Porque, especialmente no exterior, é muito chato. Então você tá com a munição total, né? Eu, como eu vou, especialmente pra qualquer lugar fora do Brasil, eu levo, pra não ter dor de cabeça, levo dobrado. Eu sei como é.